A ativista do Greenpeace, que morreu na queda do avião ontem, sobrevoava a Amazônia pela primeira vez. Ela teria pedido para o piloto fazer uma manobra arrasante no Rio Negro. Queria sentir a sensação de pousar no rio. Na sede do Greenpeace, em Manaus, o silêncio. Ninguém quis comentar o acidente. A balada, a ONG declarou luto nas redes sociais e concentra as ações no apoio às famílias dos ativistas. O avião que caiu nesta terça-feira é da organização não governamental e usado em atividades na Amazônia. Um modelo Cessna Caravan 208, que pousa na água e estava com a manutenção em dia. Fernando Luiz Galvão Bezerra era o piloto. Acostumado a voar na Amazônia, ele e outros três brasileiros, funcionários do Greenpeace, sobreviveram. Eles foram resgatados pela equipe do seu Raul, comandante de um barco que passava no local na hora do acidente. Ele diz que chegou a ver o avião descendo. A gente percebeu o avião passando ao nosso lado, não muito distante, sem ter um tanto próximo. E logo em seguida, na frente, a gente viu quando o avião tocou na água e virou. Saiu dando várias capotadas e ficou com as boias para cima, com a cabine submersa. Esse vídeo mostra eles tentando retirar do avião a passageira que faltava, uma ativista do Greenpeace sueca. Primeiro, eles amarraram um cabo e tentaram virar a aeronave. Depois, pelo outro lado. Foram quase 15 minutos até o resgate, quando ela foi levada para o barco, mas já sem vida. Tentamos reanimar aqui no barco, a nossa equipe, mas infelizmente não foi possível. A ativista que morreu é Carolina Josefina Steiser, de 29 anos. Ela viajava a trabalho pelo Greenpeace. A sueca era apaixonada pela Amazônia e chefe de parcerias, artistas e influenciadores da ONG Ambiental. E mostrava nas redes sociais as viagens que fazia. A ativista sueca estava sentada ao lado do piloto. Ela não conseguiu sair do avião porque ficou presa pelo cinto de segurança e acabou morrendo afogada. Eu conversei com o piloto, ele disse que ia fazer um pouso ali, ele disse que ia fazer apenas um toque na água, que essa passageira tinha pedido para fazer um toque na água, que ela queria sentir a emoção do avião tocando na água e tal. E nesse toque, infelizmente, aconteceu de virar a aeronave. O corpo de Carolina foi preparado nesta funerária para a viagem até a Suécia, onde será enterrado. Ela fazia o voo panorâmico para conhecer o Parque Nacional de Anavilhanas, que fica entre Manaus e Novo Airão, criado para preservar mais de 400 ilhas. O homem suspeito de estuprar e roubar mulheres no conjunto Ben-U, na zona norte de Manaus, foi preso ontem no careiro da Várzea. Os detalhes com a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, o Dene Vieira da Silva, de 30 anos de idade, já era bem conhecido dos moradores lá do conjunto Ben-U, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Principalmente pelas mulheres. Isso porque ele andava pelas ruas do conjunto com uma Bíblia nas mãos, pregando o Evangelho, e dentro dessa Bíblia tinha uma arma. Na verdade, ele se passava por pregador do Evangelho e abordava mulheres para estuprá-las e roubá-las. Várias vítimas registraram um boletim de ocorrência contra ele, que já era procurado pela polícia desde o dia 16 de setembro. Dene foi preso na madrugada desta terça-feira, dia 17, por volta da 1h da manhã, lá no Curarizinho, que fica no Careiro da Vaz. É isso porque os moradores da cidade o denunciaram por estar causando transtornos, várias confusões lá na comunidade do Curarizinho. Quando ele chegou à delegacia, se identificou com o nome do irmão, que já é até falecido. Mas a polícia desconfiou não ser a mesma pessoa, porque Dene aparenta ter bem mais idade do que ele dizia ter. Foi quando, durante as oitivas, Dene confessou ser quem é Dene Vieira da Silva, de 30 anos de idade, e a polícia observou que ele já tinha o mandado de prisão temporária expedido por roubo e estupro. Dene agora já está sendo encaminhado ao CDPM, o Centro de Detenção Provisória de Manaus, que fica no quilômetro 8 da BR-174 e está à disposição da Justiça. deve cumprir pena se for condenado por estupro e roubo. Eu volto com você no estúdio. Em instantes, mudança no Passa Fácil causa confusão entre passageiros do transporte coletivo daqui a pouco.